Foi aqui na GO040, depois daquele viaduto ali que vem do Garavelo, aqui no ponto onde a gente tá, é a GO040 após o Garavelo no sentido Rio Verde, Avenida Rio Verde. Então aqui acabou de chegar o batalhão de trânsito que vai dar uma organizada no trânsito aqui, tá um pouco complicado, é uma região bastante movimentada até por isso, né? E também outra equipe do Corpo de Bombeiros que chegou aqui, vamos mostrar, eles vão jogar serragem em Oloares aqui pra evitar que novos acidentes aconteçam. A dinâmica do acidente aqui, pelo que a gente conseguiu checar, foi que dois carros estavam nesse sentido da Avenida Rio Verde, que a gente tá mostrando, né? Do Garavelo, Avenida Rio Verde, na GO040, um teria tentado ultrapassar o outro, aí a gente não sabe se tava no ponto cego ou não, mas acontece que teve uma batida ali na lateral que jogou o outro carro na direção contrária. E aí, esse carro branco, que é de uma senhora, né, enfermeira, estava na direção contrária, bateu de frente. O outro carro, a gente vai mostrar, vamos dar um giro aqui, foi parar lá do outro lado, ele saiu capotando aqui várias vezes e parou lá do outro lado, que é esse carro que nós estamos mostrando aí. Até uma caixa de ferramentas que estava no banco de trás ali foi parar embaixo do carro, sabe-se lá como, né? Essas dinâmicas de batida são mesmo complicadas da gente entender. E aqui no chão, na pista, tem vários destroços, muito óleo. A gente vai conversar até agora pra trazer mais informações pra gente. O sargento Pessoa, do Corpo de Bombeiros, sargento, como é que foi o atendimento da senhora que estava no carro ali, a enfermeira? Fomos acionados por uma ocorrência envolvendo três veículos, colisão frontal, e fizemos o resgate dela, desencarceramos, né, teve que cortar a porta, desencarcerou. Então, possíveis fraturas, membro inferior e superior, braço, foi conduzido ao hospital de referência e agora está fazendo a limpeza de pista com a serragem pra que não possa acontecer mais acidentes no local. E aí, depois disso, como que vai ser os procedimentos aqui? Tem que esperar, vir buscar, guinche, como que é? Isso, agora vai ficar por conta da polícia militar, que já chegou no local, e a gente faz o trabalho de salvamento, né, de resgate e de contenção pra que não aconteça mais acidentes. Então, agora a gente passa a ocorrência pra polícia rodoviária, que vai tomar todas as providências. Ok, agora aqui, ô Lóris, a gente pode mostrar também que tem algumas pessoas, até parentes aqui, de pessoas envolvidas no acidente, que chegaram aqui preocupadas pra poder olhar. Várias pessoas que, algumas pessoas que chegaram, né, preocupadas, buscando notícias, mas o que a gente tem até agora em relação à enfermeira, é que ela foi socorrida, ela quebrou os dois braços, mas ela passa bem. Graças a Deus, né, não corre nenhum risco de vida, né, sargento? Sim, foi conduzida para melhor avaliação médica, e possivelmente fraturas, a gente não tem certeza, a gente não pode dar essa certeza, mas possivelmente fraturas membro superior, braços. Ô Lóris, e a gente tentou conversar com algumas pessoas aqui no local do acidente, um deles, até o envolvido naquele carro, que teria batido de frente, que bateu de frente com o outro aqui, o que estava no carro, ele não quis. Segundo ele, está em estado de choque, não consegue falar, está muito assustado, então ele preferiu não falar. O outro também, que é o terceiro carro que teria ali, que bateu na lateral, né, o motorista desse carro também não quis falar. Só passou pra gente a informação de que realmente aconteceu uma batida lateral, que fez com que um carro avançasse, né, o lado contrário da pista, ocorrendo então uma batida de frente, um carro com o outro. Agora, resta saber realmente a questão da velocidade, né, Lóris, porque um carro capotar tanto e um estrago desse aqui, dessa magnitude, devagar não estava.